Israel tomou 12 homens, um de cada tribo, cabeça de nome nacional, e os levou para as margens da fronteira, da terra prometida, e mostrou-lhes aquelas boas coisas por vir que eles tinham. E eles voltaram queixando que nós não fomos capazes de fazê-lo. Porém, haviam dois entre os doze. Josué e Caleb disse que eles olharam na palavra. Deus disse que é nossa. E nós somos mais que capazes de possuí-la. É isto certo? Que foi isso? Crentes fronteiriços, vem? Na realidade, eles nasceram na igreja. Eles eram cabeças do povo. Eles eram bispos, por assim dizer. E caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus estava mostrando ser a verdade. Ali está a terra. Eles nunca tinham estado ali. Eles não sabiam que ela estava ali. Porém, vieram para ver que estava ali. Ali estava! E Josué e Caleb foram e trouxeram um cacho de uvas. E deixaram que eles comessem algumas delas. E eles provaram da boa terra. E então voltaram e disseram. Nós não podemos fazê-lo. Estão vendo? Nós simplesmente não podemos fazê-lo. Eles deixaram a palavra de Deus para fazer uma organização. Estão vendo? E então, quando se trata de muitas e grandes verdades. Que parecem estranhas hoje. Isso é estranho para eles. Porque eles só têm sido ensinados por um ritual. Nós não temos nenhum ritual senão a Bíblia. Nós não temos nada senão a santa palavra de Deus. E é nisso onde nos firmamos. E é a mesma coisa que eles estão fazendo agora. Eles têm uma igreja e eles creem em Jesus Cristo. E dizem que o que fazem é coisas. Mas negam a hora em que estamos vivendo. Trazem de volta o mesmo provérbio novamente. O homem sempre louva a Deus pelo que ele tem feito. Olhando para o que ele faria e o que fará. E ignorando o que ele está fazendo. E sendo condenado por isto. Estão vendo? Eles pensam, Deus é maravilhoso. Quão grande ele é. O que ele vai fazer. Ele virá e haverá um rapto algum dia. E iremos ao lar. E negando os próprios sinais e maravilhas. Exatamente aqui no tempo em que as escrituras dizem que ele estará fazendo isto. Perdem de ver a coisa toda. A CIDADE NO BRASIL